Já chegamos no shopping center, né? Estacionamento de shopping, essa parada aqui, velho. 5 às 4, o jogo é a 4 horas. Sempre chegamos atrasados por culpa desse cara aqui. Tá com o panézinho, não, né? Todo mundo quer esse boné, todo mundo quer comprar esse boné. É isso aí. Todo mundo quer comprar o boné, mas não tem. Era o último esse safado que ficou com ele. Três meses chorando pra me ter ele, cara. Pra me ter ele? Hora da revista, capô. Esse aí que tá acabando, viu, tio? A cara dele, suspeita. Esse aí que é suspeita. Cruzeiro fez uma promoção de ingresso. Que hoje você podia trazer, quem é sócio cativo podia trazer mais uma pessoa. De graça. Ou seja, já era meio que pra trazer a mãe, né? Mas minha mãe é franga, mano. Sua mãe é franga, Vitor? Não, né? Você fala, minha mãe é franga, velho. Como é que eu tô com minha mãe aqui, velho? Tinha um sonho de trazer minha mãe e meu pai aqui. Mas escolheram não entender de futebol, né, mano? Mas vambora. Hoje é Cruzeiro, São Paulo. É nóis. Aí, eu não posso entrar com pau de selfie, as paradas não, né? Aí eu enfio dentro do tênis, tá ligado? E os caras das minhas arenas assistem o vídeo aqui, já tá perguntando. Tá mancando hoje não, né? Eu falei, tô não, sô. Você quer uma peladinha do final de semana e tal, sabe? Porque as paradas tá dentro do tênis aqui, velho. Tá doendo pra caralho. Fazer o quê? Tjic, when I walk through, only boss moves. I see the world like a war room. Like Dr. Strangelove in the sixties. About my business and my bitches strictly. So go ahead and tell me that you with me. Roll around with models like Johnny's Chrissy. I'm coming right back. So tell me that you miss me. And if you diss me, ain't no looking back. Chain smoke, you roll a lot and we puffing blacks. Old school like the Cadillac. Like this is Smokin's Habitat. All that fucking bullshit. Homie, we ain't having it up. A menina trouxe a mãe dela. Só que a mãe dela tá de olho no jogo. Viaja pra você ver lá. Eloião Teló. Eloião Teló. Ela também tá olhando Teló, Zé. É, cruzeireza. E a menina é bonita, Zé. Ó, minha sogra. Tô zoando a mãe, mentira. Cruza, caralho. Vai. Ó. Ó. Nós somos o zero. Pedra campeão brasileiro. Nada mais interessa. Nós queremos saber. Vai nada, juiz, filho da puta! Aqui, Paris, o quê? Olha eu, seu roubado. Vamos marcar direito o caralho. É pra marcar, seu roubado. Vai, Abilão. Faz o índice, filho da puta! Foi falta aí, caralho. Pega ele, Dedé, porra. É um pato, caralho. Aí, ó. Foi nada, não, ó. É. Mas se puder, patinho de merda. Isso é um marreco aqui, ó. São marreco de merda. Agora cruza, porra. Ah, mas que ela foi de Deus, caralho. E eu não vou de cadeira de merda. Eu vou de arquibancada. Pra sentir mais sem você. E o meu time. Contra pra poder. E o nome dele. São vocês que vão dizer. Oh. 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 Boa, Romero. Bora, pô. Vou ligar logo o ataque. Time lento do caralho. É, caralho. P****. É. Seu um mal, não faz falta, caralho. Vai, vai, dai. 40 minutos de jogo, velho. Que jogo? Roqueiro. Aonde vai? O Cruzeiro, vamos jogar, pelo amor de Deus, I'm grateful, but... Mãe, te amo, estou feliz de dar as mães a todas mães, porque não existe mãe feia, existe só mãe linda. Independente marcando a presença no meio da torcida do Cruzeiro, mostrando a união que tem na torcida. São Paulo e Cruzeiro sempre na união, mas o nosso povo fica na união, do jeito que os times estão a identificar. O que está rolando com São Paulo? É uma merda, de verdade, irmão. É um jogador, um pior que o outro. Olha o Rafinha depois do churrasco. É nóis, o Zerão é cabuloso, mano. Você lembra do Borja? É eu mesmo. É o Borja, Rafinha. Manda um salve aí. É nóis, é nóis. Valeu, pai. É nóis, cara. É nóis, cara. É nóis, cara. Valeu. Olha aí, tá rebolado, mano. É nóis, cara. É nóis, cara. Opa, teve um que quase caiu ali, ó. Opa, tá tudo ruim aí. É, a menina tá rindo pra caralho. Gostosa! Cru, se, no... O Alicia! Cru, Se, no... D'O, sou eu que eu quero essa porra, velho. Campeão! Campeão, pro bora! Campeão! Campeão, pro bora! Uh- terug-off, o homem é matador! Uh- terug-off, o homem é matador! Uh- terug-off, o homem é matador! Acedor de São Paulo aqui do lado! Agora sim pô, agora a torcida acordou, agora o time acordou, agora vai todo mundo cantar. Agora sim o time acordou o Cruzeiro que bateu! Mas não vou põe tudo porque o Cruzeiro que bateu com o generão. O Balpeta, porra! Pega o praçado aí! Obrigada, Pitbull! É facilidade, o tor做i... O que é isso? É nóis, é isso aí, valeu! Final de jogo, 1 a 0, ganhamos 3 pontos, iniciamos o campeonato brasileiro com o pé direito, você gostou do jogo, quer falar alguma coisa? Quer, alguma coisa. Nossa, vai tomar um monte de sol. Véi, essa retranca tá foda, tá matando o coração. Não, dá não, não dá pra aceitar, senão é muito fraco. Nossa senhora, que irritação, mas tá bom, tá bom, ganhamos aí, vencemos. É isso aí, o que importa é estar aqui, estaremos todos os jogos do Cruzeiro em casa, se Deus quiser. E alguns fora, hein? Porque vocês estão ligados. Porque se Deus quiser, esse ano nós vamos viajar aí, acompanhar o Cruzeiro fora de casa. Na descrição do vídeo tem um link do site que chama Apoia-se, é a mesma coisa do Patreon. Vocês cliquem nesse link aí que vocês vão ver que vocês podem doar ou pagar financeiramente, se tornar um patrocinador do canal, porque tá difícil arrumar patrocinador. Então, se vocês pagarem, a mínima quantidade que for, que é a partir de 10 reais, vai ajudar muito o canal Cruzeiro, por mês, velho, por mês. Vai ajudar a comprar os negócios pra fazer as lives, o microfone, vai ajudar a pagar o aluguel, internet, os negócios, tudo pra gente tá melhorando o canal, porque tá difícil encontrar patrocinador. Então, você que acompanha o canal Cruzeiro, é a melhor pessoa pra tá ajudando a gente no momento, pedindo de coração mesmo, na humildade, quem puder ajudar. O link tá na descrição, você pode pagar o cartão de crédito, o boleto, todo mês, isso aí vai ser bacana, e você vai ganhar várias coisas, viu? Vou sentiar produto, um monte de coisa, e participação na live também. Aqui embaixo, na descrição, tá a caixa postal do canal, se você quiser mandar alguma coisa pro canal, camisa de torcida organizada, camisa de time de futebol, qualquer coisa, presente pra nós, cartinha, calcinha de virgem. Calcinha de virgem. Qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser mandar pra nós, posso tirar a chave aí. Você pode mandar aí na caixa postal, beleza? Tá na descrição do vídeo aí, e a gente vai tá divulgando no canal lá no Instagram, no Instagram do Cruzeiro, é só deitar no Cruzeiro. É, se quiser mandar dinheiro pra nós pagar estacionamento, fazer uma doação pra nós comprar uma Ferrari pra vir pro Mineirão, pode fazer também, que não aceita, beleza? É isso daí, começou o Campeonato Brasileiro, três pontos na caixola, arruma o pente, isso é Cruzeiro, valeu, vlog 40, é nóis, até a próxima, valeu, fui!